Vai passear? Sim! Voo de bike bem saúde! Vem aí! O primeiro passeio ciclístico do SBT Interior com o Bem Saúde! Dia 11 de junho, 8 da manhã, saindo da Decathlon. Inscreva-se na loja Decathlon somente dia 10 de junho. Leve o brinquedo para as crianças da ACD e ganhe uma camiseta do evento. Quer passar um momento com a família? Então venha! Voo de bike bem saúde! Realização SBT Interior. Tchau!